Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar sobre este jogo aqui, o Fallout, que é um jogo bem baseado em uma franquia famosa de videogame Eu pessoalmente não conheço o jogo digital para poder estar comparando para vocês Mas eu queria falar não sobre o jogo inteiro, mas sobre um aspecto do Fallout que eu pessoalmente gostei bastante Para o pessoal que acompanha o canal, sabe que eu curto bastante quando o jogo desenvolve uma história durante a partida Quando ele consegue construir uma narrativa E eu achei que o Fallout faz isso de uma forma muito interessante Então, no Fallout você tem alguns cenários, você usa esses hexágonos aqui para poder montar ali os cenários E aí você vai tendo missões que você pode estar cumprindo E aí você vai ter vários lados, tem dois lados ali de um conflito Que você pode estar se posicionando de um dos lados E às vezes dependendo do lado que você decidir seguir o jogo, vai ter desdobramentos diferentes Então, você tem um deckzinho, vou mostrar de pertinho aqui Ele tem um numerozinho aqui em cima Deixa eu virar aqui do jeito Ele tem um numerozinho Então se você olhar aqui, você vai manter esse deck ordenado Pelos números aqui Tá certo? Então o que acontece? Algumas dessas cartas, elas vão contar uma historinha aqui em cima E aí vai ter algumas opções para você fazer aqui E aí você, de repente, vai estar rolando ali, fazendo um teste Ou acontecendo alguma coisa dependendo da opção que você escolher E aí o que é interessante é que como resultado daquela ação Ele tem uma ação que ele diz adicione e uma ação que ele diz posicione Então ele vai falar, ó, adicione a carta de número tal Então você vai lá e vai colocar ela num... Adicione e você vai colocar num deck de eventos E o posicione você vai colocar na mesa que vai virar uma missão Que você e outros jogadores podem cumprir Tá? No baralho de eventos, né? Você tem dois baralhos de eventos Dependendo do tipo de local que você tá, né? Que é... E aí isso varia, inclusive, se você olhar aqui nesse deck numerado A própria parte de trás aqui varia, né? De acordo com o tipo de evento que é Com o tipo de carta que é Mas a numeração você mantém assim durante a partida Aquela numeração Tá? Então o que vai acontecer? Vamos supor, dependendo da quantidade de jogadores Você vai pegar as cartas de cima daquele baralho E vai pegar essa carta 9 e vai embaralhar ali Então vamos supor que você encontrou alguém E aí você tem a opção de, por exemplo, lutar contra aquela pessoa Ou tentar ajudar ela E aí, vamos supor que você luta Ele vai falar assim Olha, adicione lá no baralho de eventos a carta de número tal Você pega, sem olhar o que é E mistura ali Ou, de repente, você decide ter a ação oposta De repente, como resultado, ele vai falar pra você pegar uma outra carta e colocar ali Às vezes mais de uma carta Às vezes mais de uma coisa Tá? E aí o que acontece? Você andando mais pra frente ali no jogo Aquela carta tem uma probabilidade alta de sair pra você E às vezes vai ter um desdobramento Aquela história Então às vezes se você ajudou a pessoa Pode ser que mais pra frente Que ela vai te dar alguma informação E mais pra frente você vai Aquilo ali vai ter uma relevância pra você Ou pode ser que se você brigou com ela De repente a pessoa que era aliada dela Foi atrás de você em vingança Então é muito legal, né? O jogo, ele... Cada cenário tem uma história principal Que você vai encontrando coisas desse tipo Mas também você tem eventos aleatórios Que podem ter vários desdobramentos durante a partida Né? Ou seja É... Você vai ser como se fosse sidequests Ou side stories ali Que vão acontecer em paralelo com a história principal ali na partida Tá? E é aquela coisa Quando você... Às vezes você joga Você escolhe um caminho Da próxima vez Se você encontrar, né? Porque são... São muitas cartas Então pra repetir alguma coisa Não vai ser de uma hora pra outra É... O legal é que você vai tendo Essa... Essa continuidade ali E você tem uma variação muito grande No que pode acontecer Mesmo se acontecer Se você encontrar a mesma pessoa Você seguir um caminho diferente O desdobramento daquilo pode ser outro Então assim Eu achei muito interessante Como que a mecânica do jogo Conseguiu incorporar essa coisa do storytelling Né? Um jogo que tem uma coisa parecida É o Above and Below Né? Um jogo no estilo completamente diferente Ele tem essa questão da história Mas... É... O que eu achei mais interessante É que eu achei que aqui Ele tem essa questão da continuidade Talvez de uma forma um pouco mais interessante Do que o Above and Below Pelo menos na minha opinião Certo pessoal? Então fica aí a recomendação Se você gosta de jogos Que tem uma narrativa embutida Fica a dica aí do Fallout Tá? E gostaria que vocês mandassem aí Nos comentários Algum jogo que você ache Que trabalha bem esse mecanismo aí De criar histórias E dar continuidade a elas durante a partida Certo pessoal? Um abração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau